A ultrassonografia tem uma habilidade muito grande de ver o líquido no abdômen. Então, toda vez que a gente repare, todo esse preto que fica ao redor do feto é tudo água, líquido e amniótico. E essa medida pode ser feita, a gente pode medir essa distância aqui. Mede-se os quatro bolsões, divide o útero em quatro e mede o maior bolsão ante o posterior de cada quadrante. Então, recapitulando, divide o útero em quatro e faz a medida dos quatro quadrantes do líquido amniótico. E soma-se e dá o índice do líquido amniótico, que varia de 8 a 18, em termos gerais. Abaixo de 8 vai estar um pouco diminuído, acima de 18 vai estar um pouco aumentado. Esse é um parâmetro que é importante para o médico. Se tiver diminuído o líquido, o médico vai querer investigar por que ele está diminuído e se existe algum fator que exija alguma intervenção, alguma medicação, algum procedimento, eventualmente até interromper a gravidez. E se tiver muito aumentado, da mesma forma, pode ter diabetes, alguma coisa, se tem situações em que o líquido faz aumentar. Quando tem algum problema de malformação do esôfago, do intestino ou de vias aéreas, pode aumentar também esse líquido amniótico. Então, é um parâmetro bastante importante para a obstétrica saber se o líquido está em qualidade normal, na faixa normal, se está diminuído ou se está aumentado. Música